O que tal, Geliel? Quais são as informações hoje? Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Muito bom dia a todos que estão com a gente nessa manhã. Bom, o relato, hoje, durante a... perdão, ontem, durante a fronteira, um grupo fortemente armado perpetua um ataque a uma mansão na noite de ontem, dia 20, de quadro, um cavaleiro. O cenário foi palco de mais um episódio praticamente cinematográfico, onde uma residência de alto padrão, no bairro Virgem Cacupé, foi crivada de disparos de fuzil. Informações são de que o morador do imóvel que tinha descoberto que seria alvo de um ataque do fuzil do local. A suspeita inicial é de que o imóvel seria do narcotraficante Edson Salinas Benites, o Reguaçu. O fato é que centenas de cápsulas de calibre de fuzil 556 e 762, além de cápsulas de pistola 9mm, ficaram espalhadas pela mansão, bem como cacos de vidro e outros móveis destruídos. Caí um temporal em Pedro Juan Cavaleiro no momento do tiroteio, que durou cerca de 10 minutos e acabou aterrorizando os moradores. Marcas de disparos ficaram por toda a fachada da residência e uma caionete Hilux e nos vidros blindados na parte superior do sobrado. Quando a polícia chegou no local, os criminosos já haviam fugido. Pouco tempo depois, dois veículos também foram incinerados em uma das saídas da cidade, ainda na confirmação de feridos e nem mesmo de presos após o tiroteio. Edson Salinas foi preso por ordem do Ministério Público por transgressão da lei de armas para posterior investigação, bem como a sua companheira Ana. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.